Rádio Grande FM 92,1 na 39ª festa do Peão de Boiadeiro de Dourados com essa dupla João Haroldo e Betinho, noite de festa e hoje promete hein João Haroldo, conta pra gente um pouquinho mais dessa trajetória Olha, primeiramente obrigado a Grande FM por estar dando a oportunidade de a gente falar um pouco do nosso trabalho, da nossa carreira A gente que é parceiro da Grande FM há muitos anos Rapaz, novo trabalho, nova vida, um EP novo chegando por aí, novidade pra moçada aí, músicas inéditas, parcerias boas chegando aí brevemente pra vocês Betinho, quanto tempo já da dupla? 26 anos né, 26 anos de carreira, 26 anos de estrada aí, trabalhando agora com gás todo né, com novo projeto, tudo novo A gente vem aí com várias novidades pra vocês aí, esse resto de ano agora e ano que vem nosso mais sonhado DVD, com certeza E tudo começou em Campo Grande? Tudo começou em Campo Grande, a gente começou nos bares de Campo Grande né, nas choperias Aquela onda do sertanejo mais moderno né, que o pessoal intitula do sertanejo universitário E a gente começou naquela época né, muito bom E quem deu um pontapé inicial pela dupla, João Haroldo? Quem deu um pontapé inicial pra dupla? Pois é, uma coisa, uma coisa que não foi forçada, aconteceu do Betinho me conhecer, foi passear na minha cidade Jardim, eu sou de Jardim, e a gente se conheceu em Jardim Eu tava tocando num botequinho lá, tocando um pagode, gostava de tocar um pagodinho Os amigos, ele chegou, acabamos cantando uma música, interagimos Famos combinado de se encontrar, se um dia eu fosse pra Campo Grande, aconteceu de eu vir pra estudar em Campo Grande Teve uma oportunidade, conversei com o Betinho no primeiro dia que eu cheguei, nunca estudei E conta pra gente a expectativa desse show Rapaz, Dourado sempre é uma expectativa muito boa né, por mais que tá, essa chovinha deu uma atrapalhada aí Mas cara, a gente tem fé, que vai ser um showsaço, de qualquer jeito a gente vai fazer um show maravilhoso pra galera Pode ter certeza que a gente vai tá aí, fazendo o melhor de aula do Betinho, mostrando o que a gente sabe, o que a gente canta ao vivo e a cura pra vocês Tem música nova vindo por aí também? Tem música nova, a gente acabou de lançar recentemente um EP com seis músicas, uma releitura do primeiro CD E dentro dessa nós colocamos uma música aqui do estado, que é um pop rock, que a gente trouxe, como a gente fez no primeiro, segundo CD A gente traz uma coisa diferente para o sertanejo, pro nosso gênero E a música chama Mega Senhorita, muito legal, tá bem bacana mesmo Vale a pena conferir nas nossas redes sociais, Spotify, Youtube, todas as plataformas digitais De volta às choperias, como tudo começou Eu gostaria que você contasse um pouquinho mais também da música Pode voltar à paixão, é um poema no início da música, Betinho? É, isso aí foi uma ideia que eu tive na época De colocar esse poema, né, um verso E que casou demais com uma música de um compositor aqui da terra Na verdade, de Camapuã E a gente, eu cinquei esse verso com essa música E, nossa, foi uma coisa que emocionou muita gente E até hoje é um marco na nossa carreira, pode voltar à paixão O pessoal chora quando ouve essa música, né? Você machuca, você machuca os corações Com certeza, com certeza Se não chorar, não é nóis, né? Conta pra gente também a música Coração Idiota Coração Idiota, essa foi a música inédita Que foi o divisor de água na nossa história Essa música é do Jadson, da dupla Jadson e Jadson Ele compôs essa música há um tempo e apresentou pra gente essa música Começamos a cantar lá nos lugares, pedindo opinião do povo A galera aceitou muito bem Gravamos essa música, o Betinho fala ainda Fala, rapaz, daqui vai ser a mais pedida da rádio E graças a Deus, ela foi E é uma das mais pedidas da nossa história, né? A nossa história é uma das mais tocadas e mais pedidas pra gente Qual música não pode faltar no show? Ah, com certeza Essas duas que você falou, não pode faltar, né? E assim, a releitura da nossa carreira É baseada naquele primeiro CD que tem todas essas músicas E que foi um CD gravado ao vivo mesmo É um CD assim, que foi muito mágico na nossa carreira O pessoal, se a gente não cantar, o pessoal lincha a gente Porque o pessoal ama as músicas, né? Que virou gerações Os pais Que na faixa Homem e mulher, na faixa de 30, 40 anos hoje Ouviram muito essas músicas Aí veio os filhos Estão ouvindo as músicas Então, poxa, é atemporal, né? Muito bacana esse lance de João Haroldo Betinho O pessoal que tá assistindo aí neste momento Gostaria de ouvir aí uma palinha de vocês Vamos lá O que você quer cantar? Hoje é nosso dia Vamos lá Vamos lá, puxei Três, quatro Procure conter seus impostos Não dê na cara Tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar Seu desejo por mim Procure ser mais discreta Mantendo a distância Que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você Existe amor ardente Sucesso De agradecer a entrevista E dê aí as suas palavras finais Um grande sucesso Pra vocês E um grande show De hoje à noite A gente que tem que agradecer A Grande FM Sempre parceira de João Haroldo Betinho Desde o começo da nossa carreira A gente viu a rádio Lá no começo também A gente Nós começamos Vocês são um pouco Antes da gente Mas a gente já sabe O sucesso de vocês Não pode entregar Não pode entregar Mas muito obrigado A toda a direção da rádio A todos vocês Profissionais da rádio Muito obrigado Obrigado pelo carinho Sempre Sucesso cada vez mais Obrigado meu irmão Tamo junto Muito bem Nós estivemos aí No camarim De João Haroldo e Betinho